Bom, a gente já mora no interior, mas você é um pouquinho mais ali, né? É. Pô, pô, mãe caipira, né? É. E você é nascida e criada ali? Dá pra ver, né? No sotaquezinho, né? É, meio puxadinho. Você é nascida e criada ali? Sempre. Eu nasci aqui em Ribeirão, porque Dumont não tem hospital. Então, se for ver onde nasceu mesmo, foi aqui, gente. Foi aqui, mas eu moro em Dumont. Passou 10 minutos e já tava em casa. Isso, porque a pessoa, né, já é apressada desde sempre. Já nasceu, foi pra casa, pronto, acabou. Mais ou menos isso. Morava em fazenda lá? Não, mas o meu pai tinha sítio. Ah, tinha sítio. Então, eu passava a maior parte em sítio do que em casa ou na cidade, qualquer outra coisa. Andava de cavalo? Nossa, eu nem andava em pé, nem gatinhava nem nada. E já tava em cima. Eu ia separar umas fotos e eu esqueci. Eu já tava em cima de um cavalo. É muito bom, né? É gostoso. Pra quem ama, é maravilhoso. Eu gosto também. A Carmel não sabe o que é isso. Não. Eu andei muito de cavalo. Eu também sou da Roça. Precisa saber. A gente tem que levar ela. Eu andei uma vez, aí eu comecei a sentir dor. Aí eu falei, não, não, não é pra mim. Aí eu montava no bezerro popular e eu com o meu irmão. Nós era meio louco, nós era tentado, hein? Você já chegou a competir alguma coisa nesse mês? Eu comecei a correr um tempo três tambor. Mas, por fim, acabei não competindo. Porque eu logo entrei na faculdade, né? Aí demandava muito do tempo. Você fez faculdade de quê? De veterinária. Ah, no meio também. Fiz três anos e meio. Gostava tanto, né? Ah, você não chegou a terminar. Não terminei. Quando completou três meses e meio, no final do semestre, o meu pai ficou doente. Aí larguei a faculdade. Pra cuidar dele. Pra cuidar dele. Entendi. E não me arrependo, mas às vezes me arrependo. Enfim. Mas ainda dá tempo, se quiser, sabe? Quando eu ia voltar, já tinha passado dois anos. Aí eu não tive coragem de começar tudo de novo. Porque caduca, né? Começar do zero. Que triste, né? Eu tinha dois anos pra voltar. Aí, dois anos, a gente ficou praticamente morando dentro de hospital. Então, quando eu fui... Aí, depois disso, ainda veio o divórcio dos meus pais. A falência da empresa do meu pai. Então, quando eu fui ver pra voltar, eu tinha começado do zero. É foda, né? Aí não deu coragem, não. Mas aí, nesse meio todo, como que começou a internet? Você fazia alguma coisa antes de ir pra internet? Eu tinha começado. Eu tinha começado a postar algumas coisas na internet. Até mesmo da rotina da veterinária. Quando a gente ia pro sítio, capar algum bezerro, alguma coisa assim. Porque eu sempre estive no meio. E sempre com os meninos. Eu sempre fui uma menina que tem muita amizade com o menino. Então, eu sou muito macha. A minha mãe fala, mas cinco minutos na barriga, nasceu um pipi ali. Não tem condições. Não tem condições. Então, eu vou perguntar. Não tem condições. Não tem condições. Não tem condições. Obrigado.